A entrega dos donativos arrecadados pelos calouros de medicina aos moradores do Asilo dos Velhinhos foi animada. Eles usaram os 3.200 reais que conseguiram no pedágio solidário para comprar fraldas e alimentos, além de chocolates e bijuterias. Para este aluno, a troca do trote violento pelo trote solidário pode ajudar no exercício da profissão. Com essa divulgação do trote solidário, que ainda está pouco, mas já está tomando corpo na universidade, a gente achou muito interessante. E a gente quis fazer algo assim que realmente a prática da medicina, que é a solidariedade. A gente prega, a gente quer pregar, pelo menos na universidade, é a questão da humanização. E como eles são elementos profissionais da área da saúde, que nós temos médicos mais humanos. A gente sempre recebe doações semanalmente, mas em grande quantidade é difícil. Então foi de grande ajuda, de uma hora muito bem-vinda, essa ajuda da Unisul. Este é o pai de um futuro aluno. Ele acompanhou as atividades do trote solidário. Vim ver como funciona, como um futuro universitário, ele, meu filho. E queria mostrar, ver a parte construtiva do trote. Na nossa última visita, eu prometi para a dona Antoninha, que traria o violão. O pessoal concordou, o pessoal achou legal, para dar uma animada. Estou achando muito bonito tudo, estou gostando de todos. O mais é o violão qualquer, eu estou caro. Obrigado. 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 Obrigado.